Tudo bem? Eu tô jogando God of War, ó. Totalmente original. Como você pode ver aqui, ó. No controle do Xbox. Nossa senhora, não tomei meu escudo. Tô bem, tô bem. Caralho, calma aí. É muito rápido, porra. Poda-se, esse menino é o meu maior inimigo agora. Easy. Tá. Não, menino. Calma aí. Ah, agora eu não preciso mais da Parry, é isso? Será? Eu acho que é isso mesmo. Que maravilha. Me dá Gógona, por favor. Eu tô desesperada. Gógona. Ah, tá bom, né? Tá. Tá de bom tão bom. Ah, foda-se. Eu tenho que dar Parry nesse filho da puta ainda. Caralho. Que bicho chato, velho. Pô, esse Parry aí também é uma desgraça, né? Pô, caralho. Não vi. Nossa. Caralho. Nossa, só mais um Aguorgon. Onde é que eu tô? Botei aqui. Ai, ai. Nossa, que dor do caralho que eu tô sentindo. Meu Deus, velho. Eu só andei por uns tempos só ontem. Eu já tô toda quebrada. Legal. Ótima ponte. Caralho, é uma ponte mesmo. Olha que legal. Eu vim dali. A vida gamer, com certeza. Eu quero mesmo, né? Eu não saio de casa, eu não me exercito. Eu preciso começar a fazer coisas. Por onde é que eu tô indo? Que eu não lembro. Eu tenho que vir aqui mesmo? Eu tenho que vir aqui mesmo? É? Nossa, é. Nossa senhora. Vem pra cima. Vem. 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 Eu sou muito tryhard, né? Vem. 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 Verão. Vem. Vai nascer bicho até chegar lá no último. Nossa senhora, 64 70 hits É um farm de orbe Eu gostei bastante Quanto? Ah lá, consigo Agora eu consigo upar a minha espada Que maravilha Ai Que? Caralho Pode ser eu não ver O outro Eu não lembro como faz o outro Qual que é o outro? 11 mil Porra É, mano Vai brincando com o Kratos O Kratos Vai se foder Kratos Salva Eu não fico me perguntando Por quê? Nossa, só falta uma górgona Como que eu vou fazer o título desse bagulho, velho? Eu vou roubar o título de menor 11 E pronto Ele é legal Bacana Gostei muito Nossa Tá Você não Pra você sim, né? Você é bem fácil, na verdade Viu? Não Nossa, só Eu quase tomei no meu rabo Filha da puta Ah Isso é o negócio? Tá Não é Tá bom, jogo Eu já entendi Quero pegar esse baú Que vem e engorgo, né? Apagou Isso 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 Ai Nossa Mano, e eu que tava dormindo hoje Tentando dormir pelo menos, né? Que eu Que eu sempre Que eu sempre acordava com Que eu Mordendo a porra do meu dente com o canal, velho Sensível pra cacete É tão ruim Esse sentimento Doe muito, mano É muito ruim Mordendo o dente? É Tipo assim, ó Tá, eu não vou fazer porque vai doer Como você morde assim Teu dente aqui Num bate no outro Então Meu dente tava batendo nele Daí doía pra caralho Doía não, né? Dói pra caralho É horrível Horrível Me faz mal Putz Nossa, eu já até sei Onde eu vou ter que elevar essa estátua? Pra cá, pra frente, né? Não é? Daí ela bate ali Mano A mãe tá on Daí sai Caralho Nossa, o Wilson foi sem querer Esse foi sem querer Eu não sabia disso Mano, olha aí Perfeito Aí Ah, agora Eu sou uma anta do caralho, né? Puta que pariu Quero muito saber Não, mas olha que o cara era bem bonito Queria, viu? Mano, meu Deus do céu Só falta um Falando isso Mas no primeiro dia Eu sei linchado A farda Deixa todo mundo bonito Tem algumas falas Que deixam mesmo Mas tem outras Só deu Demora, né? Tô me... Tô ligando Ai, velho Nossa, tô muito fodida Ai, mano Nossa, se amanhã eu continuar desse jeito Não vai ter live não, velho Nossa, eu tô muito podre Tô com um toxicólogo Tocicólogo Tô com... Meu dente tá sensível Eu tô com... Eu tomei vacina no braço Eu... Gente, ontem eu caí Voltando pra casa Eu caí No chão Rai o joelho Olha como eu sou uma vagabunda, né, velho Toda zarada, mano Eu tinha acabado de sair De um canal Eu tinha acabado de sair De uma vacina no braço Da gripe Essa porra dói pra... Doeu pra caralho Eu nunca senti... Eu nunca senti uma dor Tão ruim assim, velho Só não foi tão ruim assim Mas foi tipo... Foi mais dolorido Do que a covid, mano Nossa, foi muito ruim Eu tava voltando pra casa Daí eu caí no chão Caí Eu fui subir no negócio ali E eu tropecei Eu tropequei Caí no chão Arranhei meu joelho Agora tá... Tá sarando Mano, tipo... Eu nem me... Eu nem sei o que aconteceu Com a minha vida, mano Eu sei o que aconteceu Com a minha vida Mano, eu fiquei ali Eu fiquei um segundo Tipo, velho Eu caí mesmo? É sério isso? Como que eu caí? Eu não tava nem... Eu não tava ligando pra nada, velho Eu só tava ligando pra como eu caí E por que eu caí Eu não tava entendendo porra nenhuma Da minha vida, velho Eu só me perguntei Por que eu caí? Como eu caí? Nossa, o chão tava todo sujo Todo sujo de lama Meu Deus do céu, velho Ainda bem que eu tinha um barzinho ali perto Eu consegui tirar um pouco A merda do meu... Da minha mão e do meu joelho Nossa senhora, velho Fiquei tão puta Na moral Mas aprendendo a andar Mano Eu não sei o que aconteceu Eu não sei O que foi? O que foi? Velho, foi a caída mais ridícula da minha vida, mano Foi uma coisa... Nossa senhora Ainda bem que eu não tava com o celular na mão Senão o celular ia junto E não tem nem película ainda Ainda Eu tô com esse celular há anos E ainda não tem película Ai... Histórias Pode subir, viu, menino? Bacana Ai, ai É isso E hoje eu tô toda quebrada Minha panturrilha tá doendo Tá dolorida, né? Tô toda fodida Toda fodida eu tô Ah, é aqui, ó Onde eu não peguei Nem tinha coisa ali E meu cabelo tá armado de novo E meu cabelo tá armado de novo Caliope? 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 Minha filha, onde você está? Caliope! Sai daqui Não mexe comigo Só foi a primeira prova que eu gabaritei tudo Como eu dei o exército Você gabaritou a prova do exército Que conquista, rei, sério Que conquista, meu amigão Tô muito orgulhosa de você Nossa senhora Nossa senhora Os bichos não tem nem tempo pra Acabou, né? Tá bom já Obrigada por dar a dádiva de ser mulher Nem pra eu gabaritar o Enem nessa prova Enem Eu não entendo o Enem, não Eu não sei como funciona Eu não sei a vida A vida Vou fazer o Enem esse ano ainda Ué, eu voltei Meu Deus, eu sou idiota Não presta atenção Dá, vale lembrar que eu vou ter que me submeter a isso Ah, Julia A vida é uma bosta, irmão Salve essa porra, pelo amor de Deus Porque se crachar, eu vou desmaiar Caralho, a luz entrou no cu do cavalo O troféu Dá pra ver ali, né? Graças a Deus que dá Ainda bem que eu sou gamer Não foi jogar a minha vida no Discord Beleza, bro Tem que chamar a Mara Chama a Mara aí, rei Não sei se ela tá acordada Tá dormindo? Não sei, bicha Chama ela aí Daqui a pouco vai dar uma hora Eita, eita As the steeds pulled Kratos away from the grip of Morpheus They crossed into the underworld But in the land of the dead They could go no further For these beings of light Were not welcome in Hades Tô no inferno Ai, nossa Tá muito doendo Ai, ai Ai, gente, não tem um Tocicolo 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 Tocicolo